Tudo sobre o gato do deserto. Você sabia que o gato do deserto é o menor felino do mundo? Ele parece um eterno filhote que chega no máximo a 50 centímetros de comprimento, sendo que desses 30 são só a sua bela cauda. Sendo um peludo tão pequeno ele dificilmente consegue passar de 3,5 kg. Neste vídeo vamos falar mais sobre esse lindo e feroz gatinho. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você se inscreva no canal e ative as notificações. Quem vê esse peludo de longe acredita que ele é apenas um filhotinho fofinho indefeso, mas não se engane ele é um animal selvagem que não pode ser domesticado. E em seu ambiente, apesar do tamanho é muito feroz. O gato do deserto é um felino muito bem adaptado a viver nos desertos arenosos do Oriente Médio. Consegue viver bem nas baixas temperaturas da noite e altas temperaturas do deserto durante o dia. Possui uma cabeça larga e orelhas no mínimo chamativas que são de muita importância para esse peludo que precisa de toda audição possível e forma de dissipar calor. Sua pelagem em tons de areia é inconfundível, principalmente por causa de suas belas riscas escuras que podem variar de acordo com a sua origem. Assim como os peludos que temos em casa, ele é um gato crepuscular e noturno que gosta de se alimentar de pequenos roedores, lebres, aves, serpentes, lagartos, aranhas e insetos. Não costumam beber água, na verdade eles retiram a água das suas presas. Infelizmente o maior perigo para eles, somos nós humanos que achamos a sua pele linda, o que os tornou ameaçados. Possuem um comportamento solitário, mas diferente nos gatos que temos em casa eles não são territorialistas. Isso permite que seja possível avistar vários gatos do deserto em um mesmo ambiente, no entanto não há o mesmo tempo. Uma gata tem cerca de seis filhotes e os filhotinhos com seis a oito meses já são independentes de sua mãe e partem para viver a sua vida sozinhos. Os exemplares que vivem em cativeiro podem chegar a 13 anos. No entanto, vivendo nessa condição eles desenvolvem doenças respiratórias. Atualmente muitos países proíbem a caça desses bigodudos, e outros tantos tentam conservar eles através de recintos muito áridos a fim de tentar manter esses peludos saudáveis. Em 2010 os Estados Unidos importou 26 gatos do deserto para tentar reproduzir eles em cativeiro. E felizmente conseguiram anunciar o nascimento de dois gatinhos através de uma fecundação em vidro. Um zoológico em Jerusalém vem lutando para manter esse peludo longe da extinção. Eles têm um programa de reintrodução de animais na natureza que é muito bem sucedido. Uma curiosidade é que os seus pés são completamente fechados com pelos para facilitar que ele pise na areia quente do deserto e caminhe pela areia sem deixar rastros. Agora que você aprendeu mais sobre a raça, compartilhe a informação.